Bom dia, aniversariante do dia! Parabéns, felicidades, tudo de boa! E agora tem esse desafio aí de eventualmente conseguir levar o Atlético para a Série A. Como é que está o seu coração nesse momento? Ah, eu estou bem tranquila, porque o trabalho está sendo feito. Mas hoje o nosso time está muito consistente, que nos faz acreditar que é possível. Eu não posso deixar de reparar na música. De quando eu entrei no carro, tocou Creed, agora está tocando Edward Smith, Rosana é do Rock'n'Roll? Eu gosto bastante, eu sempre fui um peixe fora d'água no futebol, apesar de gostar um pouco de pagode, sertanejo, mas esse é o meu estilo musical preferido. A sua rotina agora, você sente que ela está mais puxada ou quando você era atleta ela era similar? Não, hoje é muito mais. Muito mais puxada? Muito mais. Nossa, a gente já chegou, meu Deus! Olha lá, ganhando parabéns, que bonitinho! Obrigado. 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 Obrigado.